Fala tio Chico. Oi Tony. Aqui é o Antônio. E aí? Do amigo da Zed lá. Que eu mandei um áudio esses dias. Ele se lascou tio Chico. Morreu? Só que ele não morreu não tio Chico. Ele comprou a Zed 750 e ele não levou no mecânico de confiança. A moto o que? Só que ele não morreu não tio Chico. Ele comprou a Zed 750 e ele não levou no mecânico de confiança. Michel explodiu. Resultado. A moto travou o motor. Eita. Eita. Travou o motor hein. Eu avisei. Amigo do Tony. Eu avisei. Tá vendo? Rebanho de desgraça. Quer comprar moto quatro cilindros usada. Não levou pro mecânico. Olha os sapos. Amigo do Tony. Será que ele não morreu chão nos cacos? Amigo do Tony. Eita. Rapaz. Quando eu digo pra vocês que comprar moto quatro cilindros não é usada, é arriscado. Vocês tem que ouvir quando eu falo. Comprou, não levou pro mecânico. Comprou de qualquer um sem referência. Tá aí ó. Tomou. No fiofó. No fufu. Se lascou. A moto quebrou. Estourou. Travou o motor. Tá aí. Mais um coquinho. Tira o sal. Desentope o sal. Ai. Vamos ouvir. Vamos continuar ouvindo aqui. Vamos nos divertir mais um pouquinho. Com uma cidade de perto aqui. Ele tava voltando e disse que a moto começou a enfraquecer e parou. Aí. Ele tentou entrar em contato com o antigo dono, né. Ele tava. Três dias com a moto, parece. Com ela, né. E aí aconteceu isso aí. O motor foi pro vinagre. Hoje eu não consegui entrar em contato com ele pra ver se ele falou com o dono, o que que virou. Mas o meu amigo. Se lascou, Tio Chico. Comprou uma moto 4 cilindros. Velha. E não levou no mecânico de confiança. Ele se lascou. Ainda bem que... Ainda bem que o mochila de criança não levou ele, hein. É, que bom, né. Falou, Tio Chico. Obrigado. Menos um pro mochila, hein. Um beijo pra todo mundo. Até pro live do YouTube. Até mesmo, Tio Chico. Beijo. Rapaz, menos um pro mochila. O mochila tá perdendo, hein. O Andrew... O Andrew lá de Curitiba deu um a zero no mochila. Agora... Foi a moto 4 cilindros que deu o alé no mochila. A própria moto deu o alé no mochila. Mochila, você tá perdendo, viu. Menos um pro mochila, de novo. Menos dois, né. Menos dois pro mochila. Aí você, trouxa, quer comprar uma moto 4 cilindros? Não vai levar pro mecânico? Vai comprar no marketplace obscuro? Pra galera tá pensando que rapadura é mole, né. Tá bom. Mochila, imсяdoo o alé no mochila. E aí Me dám o alé no mochila. E aí Me dám o alé no mochila.